Mais teimoso, acho que é o Diniz, porque há mais tempo. Há mais tempo que ele não muda. Há mais tempo que ele é mais teimoso. Exatamente. O Senna ainda tem o que aprender. Quem sabe ele mude. Mas o Senna vai reforçando aquela ideia. Eu quero deixar bem claro que eu não concordo, mas que corre por aí pelas redes. Que ele é que nem o Ciro Gomes, só faz sucesso no Ceará. Embora o Ciro Gomes jamais cumprimentaria o genocida. E ele foi todo lá, pimpão. Curioso, não é? Curioso o Rogério Senna. Fazia uma pregação moral e tal. Um tucano empedernido. Foi lá apertar a mão do genocida. E, no caso dele, é evidente. Ele invade a Senna. Cumprimenta lá o general Tortinho com o Heleno. E depois vai lá cumprimentar o genocida. O Diniz é aquilo que a gente já falou aqui tanto. A soberba da derrota. É impressionante. É impressionante. Agora, eu tenho clareza de que ali no São Paulo foram cometidos erros de cima para baixo. De baixo para cima, para os lados. Tem erro de todos os cantos. A ponto de não haver nem mais suspeita. Haver a convicção de que até a emboscada do ônibus teve a participação de gente ligada à direção do São Paulo e ao CT do São Paulo. Funcionário do CT do São Paulo. Que entregou a rota. A rota inédita do ônibus tricolor para o Murumbi. Só era conhecida ali dentro. E foi entregue para aqueles bandoleiros que fizeram o que fizeram. Então, eu te diria que mais ameaçado... Eu acho que os dois estão igualmente ameaçados agora. Eu acho que o Rogério Senna só permanece no Flamengo se for campeão. Hipótese que, contrariamente ao que eu imaginava na sexta-feira passada, me parece bastante distante agora. E o Diniz vai depender muito do Rogério Senna. Em o Flamengo não sendo campeão, dispenso o Rogério Senna. Estando o Rogério Senna desempregado, acho que antes do Fortaleza chega o São Paulo. Porque temos lá ali o presidente marqueteiro, seguidor de João Dória, que gosta mesmo de estar interagindo com o torcedor. É um panorama realmente muito nebuloso. Mas acho que os dois estão igualmente muito ameaçados. E os dois fraquejaram na hora H. Uau!